Abertura No Jornal Hoje você acompanha um assalto, o ladrão é preso e aparece morto. Agora os PMs estão detidos e o caso aberto. Muitos reclamam da lentidão da justiça, mas existe um lugar dentro do Supremo Tribunal, em Brasília, onde os processos são rapidamente costurados. Literalmente na sala de costura, alfaiates e costureiras alinhavam mil processos por dia. E ainda a orquestra que vai aonde o trabalhador está. No Jornal Hoje eu espero você logo depois do Globo Esporte. Até lá.